Fundos imobiliários ou RATES, qual é o melhor investimento em imóveis para se fazer atualmente? Bom, é exatamente isso que eu vou responder nesse vídeo para vocês, trazendo as principais vantagens de cada um desses ativos. Lembrando que você pode garantir até 20 dólares de cashback na sua primeira operação de câmbio na Nômade, abrindo sua conta pelo link na descrição e utilizando o meu cupom TEMPO. Para você que quer investir no exterior em RATES, basta acessar o link aqui embaixo. Vamos lá, ambos esses ativos são ativos que investem em imóveis. Os fundos imobiliários são ativos negociados aqui na Bolsa Brasileira que investem em imóveis aqui no Brasil. Já os RATES são ativos negociados na Bolsa Americana e eles investem em imóveis não só nos Estados Unidos, mas também em vários outros lugares do mundo todo. Os RATES podem ter imóveis em qualquer lugar do mundo, na Ásia, na Europa, na Oceania, na América do Sul, na América do Norte em qualquer continente do mundo, os RATES podem ter imóveis. E sim, eles têm. Existem RATES que têm imóveis espalhados pelo mundo todo, o que torna o investimento em RATES mais diversificado e seguro. Esse é o primeiro ponto aqui que é positivo para os RATES em relação aos fundos imobiliários. Mas vamos lá. Os fundos imobiliários têm como vantagens principais a renda mensal. O fundo imobiliário aqui no Brasil tem o costume de pagar rendimentos mensalmente. Eles não são obrigados a pagar mensalmente, mas a grande maioria paga rendimentos mensais para os seus cotistas. Então, essa é uma das vantagens do fundo imobiliário em relação aos RATES, que em sua grande maioria não pagam rendimentos mensais. É claro, existem exceções que pagam rendimentos mensais para os seus acionistas, mas a grande maioria dos RATES pagam rendimentos trimestrais para os seus acionistas. Além disso, por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% dos seus resultados. Ou seja, 95% do que o fundo imobiliário ganha com a operação dos imóveis que ele tem, ele tem que distribuir para os seus cotistas em forma de rendimento, o que proporciona um rendimento extremamente elevado, e aqui no caso também mensalmente para os seus cotistas. O fundo imobiliário é um ativo muito bom para construir renda. Você vai ter uma renda muito alta, muito rápido. E por fim, a gente também tem uma maior estabilidade. E essa estabilidade é relativa. E eu digo que é relativa porque no mercado de renda variável, várias coisas influenciam a volatilidade dos ativos, mas pensando principalmente em dívida que os fundos imobiliários não podem adquirir e em reinvestimento que os fundos imobiliários não podem fazer por ter que distribuir 95% do seu resultado, esses dois fatores fazem com que esse ativo seja mais estável. É claro, por serem ativos que são negociados no Brasil e são ativos que possuem imóveis no Brasil, essa volatilidade pode ser maior por conta do país, não por conta do ativo em si. Mas em relação a essa questão da alavancagem e tudo mais, os fundos imobiliários tendem a ser mais estáveis. Bom, essas foram basicamente as vantagens dos fundos imobiliários. Agora vamos partir para os rates. A grande vantagem dos rates em relação aos fundos imobiliários é o seu potencial de valorização. Isso porque os rates, diferente dos fundos imobiliários, não são obrigados a distribuir 95% do seu resultado. Na verdade, eles podem inclusive reinvestir grande parte dos seus resultados no próprio crescimento da empresa. O que exponencializa a sua valorização na bolsa de valores. Então, o maior potencial vem principalmente desse reinvestimento de resultados e também da alavancagem, que nada mais é do que assumir dívida para investir no seu próprio negócio para fazer ele crescer de forma mais rápida. Então, os rates têm maior potencial de valorização porque eles podem adquirir dívida para investir no seu negócio e reinvestir os seus resultados no seu próprio negócio para crescer cada vez mais e adquirir cada vez mais imóveis. Por isso, essa é a principal vantagem dos rates em relação aos fundos imobiliários. Depois disso, a gente tem outra vantagem muito importante, que é a diversificação. E não é uma simples diversificação, não. É uma diversificação global. Como eu já falei, os rates podem investir em imóveis espalhados pelo mundo todo. E isso proporciona muito mais segurança para você, porque você não vai estar exposto a somente um mercado imobiliário. Você pode estar exposto a vários mercados imobiliários diferentes. Por exemplo, se o mercado asiático der problema, você vai ter ativos não só no mercado asiático, mas também no mercado norte-americano, no mercado europeu, no mercado da Oceania. Então, você vai estar mais protegido, de certa forma, por conta dessa diversificação global que os rates podem oferecer para você. Além dessa diversificação global, os rates também possuem uma diversidade tanto de ativo quanto de setores. Os rates, como eu falei, investem em imóveis, mas existem vários tipos de imóveis por aí. No Brasil, os principais que a gente encontra nos fundos imobiliários são logística, shoppings e escritórios. A grande maioria dos fundos imobiliários fazem parte desses três tipos aqui, além do comercial, é claro. Mas o mercado de imóveis nos rates é muito maior. A gente tem, por exemplo, rates que investem em imóveis de entretenimento, como é o caso dos rates que investem em imóveis de snowboard, por exemplo, que é o entretenimento lá nos Estados Unidos. A gente também tem imóveis de armazenamento pessoal lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, as pessoas compram muitas coisas e quando essas coisas deixam de caber na casa delas, elas alugam literalmente espaços para colocar esses imóveis que não cabem mais na casa. Então, nos Estados Unidos, a gente tem uma diversidade de setores muito maior do que os imóveis que a gente tem aqui no Brasil. Você pode investir em vários imóveis diferentes, de setores diferentes, através da Bolsa Americana. E, por fim, ao investir em rates, a gente vai estar formando renda, fazendo renda em uma moeda muito mais forte que o real. Quando você investe em fundos imobiliários, você vai receber rendimentos em real. Quando você investe em rates, você vai receber rendimentos em dólar, que é uma moeda muito mais forte. Por isso, pode ser muito mais interessante, muito mais vantajoso investir em rates por conta de receber renda em dólar, que é uma moeda muito mais valorizada. Bom, essas foram basicamente as vantagens. Não esquece, para você que quer investir no exterior em rates, acesse o primeiro link aqui na descrição e utilize o meu código TEMPO para garantir até 20 dólares de cashback na sua primeira operação de câmbio para investir lá fora.